Hoje, 21 de setembro de 2021, nós estamos de novo aqui dentro da Secretaria. Fomos barradas na entrada para poder falar com o secretário a respeito da situação das fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que estão cumprindo uma lei federal que determina que a sua jornada de trabalho seja de 30 horas semanais, com o salário que está colocado no nosso plano de carreiras. Acontece que, em desrespeito à lei, o secretário de Estado da Saúde e o governo do Estado não estão cumprindo com essa lei federal. Nós já entramos, inclusive, com mandados de segurança na Justiça para que a lei seja cumprida. E nós já ganhamos várias liminares, porque a Justiça está entendendo que é necessário que o Estado cumpra com uma lei federal. É esse o presente que o Estado do Paraná tem nos dado. Após tanto tempo dedicado ao atendimento durante a pandemia e, principalmente, agora também, na reabilitação do pós-COVID, temos lei federal e não admitimos redução salarial. Não é possível que chefes de família tenham agora, de um dia para o outro, seus salários cortados em decorrência do descumprimento de uma lei. O CID Saúde não vai descansar enquanto essa lei não for obedecida pelo secretário de Estado da Saúde. O CID Saúde não vai descansar enquanto essa lei 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 não vai descansar enquanto ela 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 vai descansar enquanto